Música Aê parceira surra, vai ter até surreal Cê sabe eu vou te espancar na roda cultural Aqui que eu sou, que eu sou sagaz Coloque na batalha, leva um coro e não volta nunca mais Tá ligado, força, rima que sobrevoa Eu achei que cê era avançado, cê ataca usando a roupa da pessoa Sabe que eu faço um frissariaque, na moral Cê tá fraco demais, cê não mente nesse instrumental É massim, agora cê sabe a íntia coisa Eu não ataque em chorrepa, você tá inventando coisa Meu mano, eu vou fazê-lo, por favor Cê tá inventando coisa, é a minha mente que sempre é de inventor Demorou, hein mano, eu faço grito Tô inventando rima, agora é o trabalho de MC Cê sabe que eu quero ouvir mano, aqui na sessão Sabe, sou J-OB mano, sustento minha construção É massim, a rima que revigora O trabalho de MC que não faz jeito, vai ser embora Sabe agora que eu falo que eu tô tranquilo O reto é meu trabalho, não faz direito, toma carteira de demissão É massim, eu faço freestyle, que se foda PM Fala, dá um pausa, cala sua boca, eu pra ver seu rap game O seu rap game agora não é Playstation Ô Playboy, volta pro prédio, joga Playstation Eu sou Playboy, chico aqui no instrumental Fazendo freestyle, cê sabe o verso é real Cê sabe que eu chego rimando, comecei a improvisar Mesmo se eu fosse Playboy, jogava no décimo andar Ai, salva de papo os moleque aí, mano É só a primeira, certo? Vamos lá Quem acha que o mais criativo do primeiro round foi o Cássio Faz barulho Quem acha que o mais criativo do primeiro round foi o Jaiop Faz barulho 1 a 0, Cássio 1 a 0, Cássio 1 a 0, Cássio Fica calmo, fica sem a topa do dedão Sem a topa do dedão Nesse rap mora, mas chega em frente Cara, sua boca também jogava futebol Bola tá agora lá no Bobapet, cuzão Só que nessa vida mandando O papo que eu nunca parou Tipo, você é posto pra caralho igual um Bobapet Colocar no Brasil o Cristiano Ronaldo Cê também jogava, mas você tá de marola Só que você só jogava Porque era o dono da bola Aí o moleque é o futebol E agora a rima vem de fora Vou, 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 vou Sou boca que eu nunca fico no Baileiro E o Pereira já ira embora Cala sua boca Meu parceiro agora nessa vida cê passa mal Tipo nessa vida mandando o papo Porque agora eu encaixo nesse instrumental Tipo mandando o papo Eu até falei logo de instrumental Eu emprestava a bola pros parceiros jogarem Porque pra mim é igual, Rap Universal Na ligada do bado, bagulho é louco Lovin vai chegando, vai evoluindo Cê emprestava a bola pros parceiros Eu ainda ficava jogando em você, na cabeça da garros atuadino Só que pra mim, eu tô chegando E agora eu falo que você é muito mal, um instrumental Você fala aqui, mas na verdade você é um instrumental Não, é instrumental Só que nessa fita eu te pego na cruz Sabe por que? Eu só quei pra nós jogando descalço Nessa fita eu vou vencer agora o cabelo Jesus, cuzão Nessa fita agora você não entende Só que nessa fita eu não vai pro mar Agora eu te bato pique uma veneziana vendo você apanhar Igual Gabriel Jesus Mas eu tô pinto que a saca perpetua Então dá o mais futeado, sai da batalha, moleque E vai pintar uma rua Tô ficando dizendo assim, mano Mas tô falando sem fita Só nos negócios, mano O papo é crime Tá noito, moleque Bate esse cara no treco Começou aqui, vamos aqui Quem acha que o BeFive é o mais criativo no segundo round Faz barulho, ei Quem acha que o Flavinho é o mais criativo no segundo round Faz barulho, ei Flavinho, caça em próxima fase Salve de palma pro BeFive O moleque já é o pé aí, família O moleque já conversou na quarta-feira, mano É isso, velho